Olha só gente, o Fala Carlão não para, o Fala Carlão já está em passo fundo, a gente terminou a cobertura lá na Expo Direto Cotrijal, paramos para almoçar aqui na Churrascaria Planalto, a gente foi muito bem recebido pela Carla Spaule e por todo o time deles aqui. E agora, além de tudo, como eu sempre falo, Deus sempre me ajuda, sempre coloca pessoas boas no meu caminho. E aqui, olha, estou com esse casal, o Roberto e a Frantiele, que, coincidência ou não, eles estão indo lá para a Expo Direto Cotrijal para conhecer a feira e tal, para acompanhar o que está acontecendo lá, mas como hoje estou gravando esse vídeo no Dia Internacional da Mulher, o Roberto resolveu parar aqui na Churrascaria, vai almoçar com a Frantiele, enfim, eles vão fazer um passeio super agradável e, claro, amigos dos amigos são a melhor coisa do mundo. E eles são amigos da Carla, então eles são meus amigos a partir de agora também. Ô, Roberto, que boa ideia vocês terem parado aqui, hein, rapaz? Ô, que legal encontrar vocês aqui, eu fico até um pouquinho emocionado em receber vocês de São Paulo, sabe? Eu falo que São Paulo é outro país dentro do nosso país. Porque São Paulo, cara, eu comparo com uma bomba atômica, explode tudo em São Paulo, tudo é criado em São Paulo, nasce tudo em São Paulo, e depois vai para Porto Alegre, sobe a Caixinha do Sul e vem para as fontes. Então, assim, receber vocês aqui de São Paulo, para nós é um prazer imenso, né? E a Cotrijal, com a Expo Direto, faz isso, faz essa ligação, né, de trazer vocês de São Paulo, trazer tecnologia que vem de lá também, muito conhecimento, muita coisa que vem dos Estados Unidos para São Paulo, que lá é a capital do mundo em informação, lançamento, tecnologia do agronegócio, né? Então, é um prazer enorme nós aqui de Passo Fundo, receber vocês de São Paulo, né? Para nós é uma satisfação ter-nos aqui, principalmente aqui na Chorascaria Planalto, da nossa amiga Carla, do nosso amigo Roberto, né? Maravilha, é isso aí. Ô, Franchieri, obrigado pela gentileza, parabéns pelo Dia Internacional da Mulher, em primeiro lugar. Obrigada, obrigada, e parabéns para todas as mulheres, né? Que é um prazer a gente ter esse nosso dia, né, da Internacional da Mulher, onde destaca essa força feminina, as mulheres que fazem a diferença no Brasil e no mundo. Então, parabéns para todas as mulheres por esse dia, e pelas mulheres da minha família também, que são guerreiras, trabalhadoras, então, parabéns a todas. Escuta, vamos já emendar aqui, que eu queria saber o seguinte, qual que é a sua praia, né? Porque, pelo jeito, você é uma mulher empoderada, você é uma mulher empresária, eu queria que você contasse um pouquinho para nós aqui, quais são as suas atividades aqui? A gente trabalha hoje com locação e transformação de container aqui em Passo Fundo, e também trabalhamos no agronegócio, a gente faz, a gente transforma o container em depósito de defensiva agrícola para a propriedade rural. Olha só. A gente já teve há cinco anos também na Expo Direto, expondo lá, e a gente faz essa transformação onde o container vai adaptado, lá na propriedade rural, para colocar o defensivo no lugar correto, a embalagem vazia no lugar correto, então, ele já vai prontinho. Chega lá na propriedade, só coloca ele lá e sai armazenando. Que show de bola, hein, gente? Escuta, o Empev, que é o nosso pessoal lá da reciclagem das embalagens, deve ficar muito feliz com o seu trabalho, hein? É, a gente ajuda, né? Porque vai lá, faz a coleta e o agricultor precisa ter um local para colocar. Então, ele coloca lá dentro do container e depois esse pessoal vai lá, pega essa embalagem e dá o destino correto, né? Essa é a ideia. O agricultor ter um lugar para ele colocar lá na propriedade. Show de bola, hein? Atenção, pessoal, os seguidores do Falacarlão, hein? Show de bola. Escuta, como é que chama a sua empresa? É Inovare Container. Inovare Container, show de bola. Maravilha. E o pessoal aqui é um casal, mas, ó, cada um tem seu negócio aqui. Você viu só, o negócio desse caboclo aqui é material de construção, é isso? Isso aí, Carla. Como é que chama a sua companhia? A nossa empresa aí, JR Cimento, é o maior distribuidor de material de construção do sul do Brasil, aí, né? Estamos aí com uma operação industrial na área de trefilagem e soldas de telas, treliças e pregos. Fabricação própria. É, isso. Hoje a gente trabalha aí com todos os itens de aço, né? E gerando em torno de 400 empregos hoje em Passo Fundo. Rapaz, que maravilha. Gente do céu, aqui é o seguinte, eu paro pra almoçar, gente, e dou de cara com uma turma dessa. Eu falo sempre, por isso que eu sempre repito que Deus me ajuda a barbaridade, né, Roberto? É isso aí, Carlão. E nós temos o pé cravado lá na roça, né? É mesmo? Você nasceu na roça? Eu nasci na roça, e a minha esposa nasceu na roça também. Não diga aí, como é que você nasceu? Eu nasci aqui no interior de Passo Fundo, aqui no San Bras, aqui. Eu acho lindo esse negócio de falar do interior. Aqui no Rio Grande do Sul, eles falam no interior. No interior quer dizer assim, na roça, quer dizer lá no sítio. É igual eu, nasci no interior também de Porangaba. Eu moro, aliás, moro até hoje no interior. Eu moro na roça também. Eu moro no bairro dos Mirandas. É isso aí, a gente... Então, nossos familiares são todos do agro praticamente, a maioria é do agro, né? Temos também alguns empresários também, mas a gente, assim, tem o pé no agro, né? Então, é por isso que a gente tá se deslocando aqui, é final de feira hoje, mas nós não podemos deixar de não estar lá na feira, né? Com certeza. Que legal. Você também nasceu no mesmo bairro ou não? Não no mesmo bairro, mas no interior também. Aqui no interior dele? Aqui no interior de Passo Fundo. Que espetáculo, gente. Ó, show de bola. Adorei vocês, viu? Uma hora dessa eu venho com mais tempo aqui pra gente continuar essa prosa. Beleza, Carlão. E agora vamos saborear essa picanha deliciosa aqui, né? Que nós temos aqui na Choroscaria Planalto. É o jeito, né? Vamos lá comer a picanha agora. Vamos comer a picanha agora que vai ser de lambuzar os beijos, como disse o Galdério aqui, né? Obrigado. Obrigado, Carlão. Prazer enorme conhecer vocês aqui. Tudo de bom. Parabéns a todos. Um abraço aí pra tua equipe e pra pessoal feminino aí no Dia das Mulheres aí hoje. Grande abraço pra toda tua equipe. Show de bola, gente. Mais prateleira de cima simplesmente impossível, gente. É muito legal a gente encontrar gente que tem raiz no campo. Você fala, ó, Marielle, coloca a mão aqui, ó. Passa a mão aí, ó. Olha aí, ó. Olha a mão aí. Tem calo aqui, rapaz. É isso aí, gente. Mais um palacarlão top de linha na prateleira de cima do agronegócio, mas na prateleira de cima do Brasil. Que é gente que trabalha, gente como o Roberto, gente como a Franciere, é que constrói esse país e eu tenho o maior orgulho de levar essa mensagem pra todos vocês. Um forte abraço. A gente se vê com certeza no nosso próximo programa. Valeu, Calão. Boa noite. Obrigado.